Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui no Roblox, num jogo que a gente tá achando que vai ser bem legal, porque é um jogo de zumbi! Esquete de zumbi! Tem que escapar dos zumbis, é isso, Luísa? Uhum! Bora lá começar! Gente, os zumbis ficam ali do lado! Nossa, mãe, não pode cair da boia, é isso? Uhum! Agora eu acho que tá sem som, calma aí, pausa aí! Gente, esse joguinho não tem musiquinha, a gente acabou de descobrir! Não, é porque deve estar sem música na parte de configurações, provavelmente! Aqui, meleca de zumbi? Ah, agora que eu tô vendo que tem um zumbi ali! O zumbi tá jogando gosma, então acho que não pode encostar nela, hein? E esses na grade, eles te pegam, Luísa? Não! Se você encostar na grade, tem certeza? Olha! Ainda bem! Oi, eles falam... Você não tinha que pisar em cima, isso aí! Acho que esse daí é que mostra que tem a sua evolução! Calma, peraí, deixa eu entender! São pernas? São como se fossem pernas? É uma água! É uma água? De piscina! Pelo menos... Deve ter água de piscina podre, né? Porque eu acho que não pode pular nelas, né? Sim! Legal! E agora? Pausa aí! Uhul! Próxima etapa! Vamos ver! Gente, como é que essa água fez a facinha de ficar quadrada? Pois é! E você não pode pisar na água? Será? Ai, o que será? Pisei! Pisou! Um pouquinho assim! Um pouquinho! Só encostou miudinho o pezinho! Eu vou ir pelo outro lado! E mesmo assim... Quase que você pegou agora! Meu Deus! Quase! Luísa! Eu tô no finalzinho, por favor! Ai, calma, calma! Isso! Quase que você pegou na água agora! Check point! Check point! Deixa eu ver como é que é esse cenário agora! Agora a gente tem que ir pra cá! Tá, mas deixa eu só ver aqui! Olha só! Tem uma boia! E olha que legal! E tem um cara ali já fazendo as coisas! Ih, ele desmontou! Luísa! Ele diz... Ai, você também! Gente, mas despedaça a boneca todinha! Ó, lá vai o cara! Ele acha que ele vai conseguir, hein? A gente vai atrás! Eu nem tento, porque eu sou péssima nisso! É, a mamãe não consegue nem mover o boneco! Eu nem vou pedir nada pra Luísa! A Luísa vai se... Olha, chegou mais uma! Ela me fez quase cair! Agora é uma garota! Ela me fez quase cair! Se concentra, filha! Se concentra! Tá legal! Não precisa ficar conversando com a mamãe! Mamãe conversa! Vamos ver aqui! Agora, peraí! Deixa eu ver! Deixa eu só ver como é que é aqui! É pra cá! Olha! Tem um zumbi caído ali, Luísa! Olha esse cara aqui tá falando alguma coisa! Que é pra aqui e pra cá! Gente! Tem que pular as boias! Beleza! Pula aí! Já mais ou menos tem algumas fases! Mas aí depois eu fiquei bugada pulando sem parar! Aí não deu! Entendi! Aí eu parei de jogar! Uia! Quase! Mudou de cor! Mudou de cor! Por que que mudou de cor? É assim! Também não! Ai, para ali! Agora pera! Sabonete! Vamos verificar! E o sabonete! Por acaso, você pode pular nele ou não? Encosta no sabonete? Pode? Beleza! Vai lá! Não pode encostar no sabonete, então! Uhum! Mesmo o sabonete sendo uma coisa limpinha? Puxa vida! Deve ser o sabonete de zumbi, né? Eu acho que o zumbi só esfregou! Ah, eles devem ter colocado um pouco de saliva deles nesses sabonetes! Sim! E eu estou morrendo no mesmo sabonete! Eu nem vou tentar! Nem vou falar assim, nossa! Deixa eu tentar! Porque eu acho isso horrível! Agora eu não posso ir para cá! Uai! Então tem que ir para cá! Credo! Você entrou onde? No esgoto! Ai, não estou acreditando nisso! Você entrou em uma parada muito louca, cheia de musgos e esgoto! Deve estar fedinho! E olha, eu vi que tem bolha ali, hein? Tome muito cuidado agora, hein, Luísa! Agora fica aqui! Ai, meu Deus! Que horror! Agora fica aqui! Ai, ai, ai! Que medo! As bolhas! Ai, ai, ai! Agora sai! Vai! Conseguiu! Quê? Não é possível que pegou em você! Pegou nada! Esse jogo está biruta! Vai de novo! Isso aí parece no mundo do mói! Que a gente tem que fugir daquelas coisas que tem bolhas! Ah, vai pegar bolha em você! Cuidado! Você tem que olhar onde estão vindo as bolhas, filha! Se você ficar olhando só para a parede, eu acho que é bem difícil de você saber alguma coisa, hein? Que tem bolha ali, que tem bolha ali também! Tá! Hein? Agora vai, 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 vai! Agora conseguiu! Esse zumbi vai me engolir! Olha, mãe! Não toma susto! Esse zumbi vai me engolir! O que é isso? Gente, deixa eu ver! Você entrou dentro da boca do zumbi! Olha quanto dente, pessoal! Depois não dá para sair! Eca! Tem um chiclete, Luísa, grudado ali! E do lado de cá? Chiclete aqui! Ai, outro chiclete ali! Que nojo! Cérebro! Cérebro! Ai, ele comeu muita gente, hein? Meu Deus! Mas o cérebro é maior do que você! Parou para pensar nisso? Que coisa mais maluca! Sim, eu acho que... Ouça, ele comeu gigante! Uau! Quase, quase! Uau! E agora? Ossos! Dentro da boca! Ai, gente! Esse cara come só coisa biruta, gente! Ai! Eu pulei! Eu pulei! Caiu na saliva do monstro! Eca! Eca! Tomei banho! Tomei banho! Tomei banho! Imagina que eu tomei banho! Ai, mas banho de saliva! Imagina que eu tomei banho depois de cair na saliva, gente! Uau! Conseguiu agora, hein? E agora? E agora? E agora? Ai, que parte é essa? Peraí, peraí, peraí! Gosma de zumbi! Gosma de zumbi! Gosma de zumbi aqui! Deve ser o esôfago dele! Olha só que louco ali! Cheio das coisas! A menina já pulou por cima de você! Vamos ver se ela vai se arrebentar todinha ou se ela vai conseguir! Gente, na outra sala eu ouvi um... É... Alguém deve ter... Contaminado! Aham, e na primeira vez que eu joguei esse jogo, porque eu ainda não terminei tanto, eu fui engolida pelo zumbi! Eu fiquei tão assustada que eu... Ah! Uh! Conseguiu! Ai, agora aqui! Deixa eu ver! Olha, ela já conseguiu passar por aí! São três visos! Ó, passou pelo lá pra direita, esquerda e meio! Vai lá, direita... Eu já sei como é que é! Direita... Esquerda... Esquerda... Agora a gente não viu qual que é o... Meio! Beleza! E agora? Onde que a gente tá? Peraí, deixa eu ver! Ai, peraí, mamãe! Eu tenho que ver o escutou! Esse negócio faz a gente andar! Que louco! Olha só! Deve ser o intestino isso aqui, hein! Cuidado que isso aqui deve ser cocózinho! Assim, gente, eu vou falar o número dois, que é um mamizinho... Também acho melhor, filha! Você tá toda certa! Ai! Ai, tá vindo? Escorrega! Que louco! Agora eu entendi! Você anda sozinha! Você nem precisa apertar nada! E agora? Onde que você foi parar? Aqui! E onde que é isso? Piscina novamente! Pelo menos saiu da boca, né? Saiu da boca do bicho! Tem que escolher o escorregador certo! E qual é o escorregador certo? Eu vi a menina escorregando por aqui! Acabei de ver! Ixi! Você caiu toda doida, mas conseguiu, pelo menos, né? Tá! E agora? Tem que pular novamente? Eita! Não era melhor as outras ali, do lado, que estão mais próximas? É mesmo! Essa vermelhinha? Não, não, tá mais! Não? Tem certeza? Mas eu caí na boia! Não pode cair na boia? Não tô entendendo, Luísa! Você tá fazendo certinho! Ai, gente, eu pulei! Ah, é na água que tem que ficar? Deve ser! Então vai nadando aí, amiga! Ai, porque tem zumbi nas boias! Eca! O zumbi contaminou! Legal! Nadou! Maravilha! Não tem a menor ideia! É pra cá! O zumbi tá preso! Eita! Alguém prendeu ele ali! E agora? Será que a gente consegue pular nisso daí? Consegue! Tem que ter... Tá, não pegar... Tá na água, né? Sim! Eu, de novo, não sei como a água fez a facinha de ficar quadrada! Deve ser algum... Tipo de... Deve ter algum espelhozinho ali, ó! Fazendo tudo ficar quadrado! Ó, você conseguiu, garota! Deixa eu ver o próximo cenário! Eu só fui até essa fase daqui! Eu não sei mais o que tem que fazer! Não tem ideia? Eu acho que... Ou você pisa em cima desses negócios aqui rosa... Ou você... Eu acho que é! Eu acho! Cone rosa! É, no cone, mamãe! No cone rosa! Pula pra cá! Pula pra lá! Pula pra cá! Gente, eu não pulei e eu consegui passar! Eu não pulei e consegui passar! Olha, gente! Eu acho! Peraí, gente! Isso aqui com certeza já tá no fim! Olha só! Já tô certo! Máximo! Mas eu vou ficar aqui perto dos zumbis pra vocês verem! Olha só o zumbizão aqui! Checkpoint! Eu amo essa palavra! Que eu nem encostei! Olha, Roblox tem uma coisa! Você nem encosta e você morre! Pois é! E agora dessa vez eu encostei no finalzinho! No finalzinho, finalzinho! Encostei e é, pão! Morri! Gente, eu pulei! Eu pulei, mas encostei no lugar errado! Isso é sério! Eita! Deixa eu ver aí! Dá vontade de tentar! Não tenho coragem, não! É uma coisa difícil, mamãe! É, do jeito que eu tentei de um podre... Ai, conseguiu! Foi só eu olhar, viu? Foi só eu olhar! Foi só eu olhar! Eu dei sorte pra Luísa! Deixa eu ver isso aqui agora! Acabou! Mentira! Você ganhou? Olha que incrível! Uh, você escapou! Dos zumbis da piscina! Que legal! Isso aqui! São novos ambientes? São novos jogos? Que doideira! Fiquei muito feliz! Ó, não, mas eu te quero escolher um que seja bonzinho! Tipo esse daqui! Não! Ai, só coisas de monstro! Não quero nada dessas coisas de monstro, não! E aqui? Não é nada! E entrar nessa casa? Não dá! Dá não? Olha só! Não dá! Entendi! Então, se a gente conseguiu vencer, vamos pro próximo joguinho! Vamos ver se é aqui! Olha! Mas a gente termina o vídeo por aqui! Porque o nosso objetivo foi concluído! A gente conseguiu! A gente não, né? A Luísa conseguiu vencer no jogo do zumbi! Eu adorei! Quem gostou, dê o like, se inscreva no canal e continue acompanhando os nossos vídeos! Ah, e não esqueçam de clicar no sininho para não perder as nossas atualizações, as nossas notificações! Tchau! Tchau, tchau e até a próxima, pessoal! Tchau! Um beijão para todos vocês que acompanham o canal Bonecos da Lu! Tchau! Tchau! Tchau!